No quarto dia de visitas ao Vale do Silício, os alunos conheceram empresas como a Apple, a LinkedIn, a Zynga e o Facebook, uma conexão com o mundo das grandes ideias. Na LinkedIn, a maior rede profissional do mundo na internet, a missão é conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bem-sucedidos. Na Zynga, uma desenvolvedora de games que visa criar games conhecidos como casuais, a ideia é fazer com que o usuário jogue online através das redes sociais. Na Apple, os alunos conheceram a famosa história do empreendedor Steve Jobs. O nome foi dado em homenagem à gravadora Apple, fundada pelos Beatles. O ponto alto do roteiro foi a visita ao Facebook, que em 4 de outubro de 2012 atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos. Um estudo classificou o Facebook como a rede social mais utilizada em todo o mundo por usuários ativos mensais. E o grupo não pôde deixar de visitar também a garagem da HP, local histórico onde aconteceu o início da empresa. Esta garagem é considerada o berço do maior polo tecnológico do mundo. O roteiro terminou com o típico passeio por São Francisco e, claro, pela Golden Gate. Momento de refletir sobre empreender e viver. Existe diferença entre viver e estar vivo. Estar aqui transforma, inspira, cria uma nova realidade na cabeça do futuro empreendedor. O Silicon Valley é berço de entusiastas e palco de grandes resultados e que nem sempre foram ideias vistas com bons olhos ou realizações de sucesso numa primeira tentativa. É preciso respirar inovação, é preciso sair da zona de conforto, é preciso descobrir o óbvio e transformar a cada momento. Aqui não há problemas em errar, desde que o erro seja entendido como uma oportunidade de aprendizagem, um ponto de retomada. Nós vimos tanta coisa, muitas experiências, muito conhecimento, muita informação nova. Nós estamos vendo aqui tudo que há de melhor, o que tem de mais inovador no mundo. Essa região do Vale do Silício é a riqueza pura. Tenho certeza que ao visitar, ao ver esses cenários belíssimos, a inspiração aumenta e os projetos ficam ainda mais promissores. É um mundo que se abre para as oportunidades de quem participa.